Salve meus irmãos! E aí, tudo na paz? Meus irmãos, eu trago para você a playlist na Folha da Bananeira. É uma playlist antiga que estava no canal da Rádio Reforma Interna, mas teve que ser removida devido a uma exigência do YouTube. Eu a tinha colocado em outro canal, para não tirar o acesso de vocês. Mas como muitos inscritos antigos já conhecem, muitos novos inscritos não, eu vou estar trazendo ela de volta para o canal agora reeditado, tá ok? Não levem a mal, pois essa playlist é antiga de uma época onde nós não tínhamos tanta condição de trazer um conteúdo de áudio bacana para vocês, mas tem muito conteúdo agregador à vida de vocês lá, tá bom? Muita paz, muito axé e bons estudos! Salve, salve meus irmãos! Muito boa noite! Hoje, a Rádio Reforma Interna está trazendo ao ar um programa que foi um grande bate-papo com o Caveira. O nome do programa é Na Folha da Bananeira. Ele vai ser apresentado toda sexta-feira, com a graça de Deus. E onde o seu Caveira vem trazer conhecimentos e explicações sobre muitas coisas que acontecem conosco aqui e muitos erros que nós cometemos também. Então, vamos ver se nós conseguimos, daqui para frente, desenvolver esse trabalho para estar podendo passar ele aqui para vocês. Agradeço a todos que estão ouvindo e peço a todos que tentem ouvir este programa e tentar tirar o melhor dele e aplicá-los em suas vidas, tá ok? Laroyê, seu Caveira, boa noite, muito obrigado pela oportunidade e vamos dar início a esse trabalho. Graças a Deus! Graças a Deus! Salve! Salve, menino! Muito obrigado pela oportunidade. Vamo lá, você pode falar aí. É... Me apresentar, meu nome é João, João Henrique. Eu estou começando um trabalho em uma rádio, com uma rádio, para tentar passar para todo mundo que tanto segue uma religião, como também não segue, explicar para eles como é o processo da espiritualidade, de uma forma que seja acessível para todos. Então, eu achei a rádio a melhor opção, seu Caveira. É... Conversei com o Diego e ele me disse que o senhor poderia estar vindo aqui falar para abençoar o trabalho e eu lhe agradeço muito por isso. É, nada é por acaso, não. Vocês, às vezes, acham que fazem as coisas, mas vocês não fazem nada, né? Vocês já sabem mais ou menos, já passaram para você um pouco do que vai ser essa rádio aí, né? Sim. E é um meio de divulgação, porque olha só, as pessoas acham que a gente é bobo ou então que a gente é um, como você chama, de agum, né? Que acabou de desencarnar ou saiu do umbral ontem e não conhece nada. É, tem uma parte na Bíblia que fala do... Que o Evangelho ia cair em cada telhado do mundo, né? Do planeta. Eu não lembro muito bem. Mas é a era que o Evangelho ia cair sobre todos os telhados de todas as casas. Não tem? Sim, alguma coisa tem de que a palavra estaria acessível a todos. Alguma coisa assim, se eu não me engano. E nesse mundo aí de vocês, na internet, é a melhor ferramenta, ou não a melhor, né? É mais uma ferramenta para a espiritualidade trabalhar. Sim. Porque o que acontece com a Umbanda? As pessoas, em vez de esperarem um tempo da sua vida... A gente vai entrar mais em detalhe depois disso, do que eu tô falando. Uhum. Em vez de pedir orientação, em vez de aceitar a orientação... É. Que às vezes a orientação não é bem-vinda, né? Verdade. Chega aqui com esse Exu aqui e pedir para arrumar um casamento... E o Exu falar que não vai casar agora... Não vai gostar, né? Verdade. E aí corre para onde? Corre para a internet, mano. Para procurar. Para o trabalho de amarração, procurar qualquer coisa assim do tipo que possa estar sanando aquela vontade naquele momento. Essas coisas, sim. Então, a gente aproveita também. Tem gente aí com boa vontade. Tem gente aí com mais... Como você diz assim, mais caráter no sentido de ter visão do que tá por detrás disso tudo. Que tá por detrás de ter um Exu Caveira, como vocês dizem na sua coroa? Será que é só para ser reconhecido como um médico que recebe o Caveira? Será que é para aparecer no centro? Para quê que é? As pessoas não se perguntam. As pessoas não se questionam. Ele tava conversando com vocês esses dias aí. E daquela outra vez, aí a gente tava perto, mano. A gente faz parte do... Acompanha ele, faz parte dessa encarnação dele, essa manifestação dele. Então tá sempre por perto. E aí, vocês falaram de questionar. Vocês não questionam. Os que tão iniciando com a espiritualidade, estão lidando com uma coisa que não sabe o que é. Correto? Correto, seu Caveira. Então, eu vou dar um exemplo. Bem simples. Você entra num emprego ou num relacionamento com uma pessoa. Não uma pessoa vai na sua casa pela primeira vez. Você vai ter certos, como eu posso dizer, etapas para aprender a dar uma autonomia àquela pessoa e confiar nela, né? Uhum. A mesma coisa é com a espiritualidade. Você não pode, a primeira vez que bambear dentro de um centro, uma entidade vem, você já atender o que ela pedir. Ela vai pedir um padeiro, vai pedir um charuto, vai pedir uma cachaça. Como é que é isso? É bagunça? O que acontece também, seu Caveira. Muitas vezes, quando o médium está iniciando, ele vai seguir a orientação também do responsável da casa. Ele vai seguir a orientação de outros médiums que estão incorporados e isso vai gerando essa confiança até ter o contato com a família espiritual dele. E muitas vezes, eu não vou usar a palavra má orientação, vou usar a palavra apenas orientação, o médium é levado a fazer esse tipo de ritualística sem questionar. Sim. É mal forçado mesmo, mal ensinado mesmo, desculpa. Porque é forçado a fazer as coisas pelaquele... Pela ritualística da casa, por assim dizer. É, não, aquele hábito que vocês têm, de falar assim, é no meu tempo era assim. Hum, sim. Ah, isso aí, pô, não sabe de nada. Sim, é verdade. E algumas pessoas que ainda se mantêm com um pensamento assim, por exemplo, elas podem achar besteira, por exemplo, esse bate-papo, essa busca de ensinamento que eu estou tendo com o senhor através da internet, que é o meio eletrônico. Algumas pessoas podem vir a não considerar isso. Pode. Então, o que eu digo? Qualquer mistificação... Exatamente. Vai olhar para o menino e vai falar assim, mas ele não tem patente de sacerdote? E será que não tem? Vocês sabem da história dele? Vocês sabem quantas encarnações ele teve? Vocês sabem de onde ele veio? Vocês sabem o que ele fez antes de encarnar nessa vida? Para ter uma conclusão dessa? Será que não é mais para frente? Ou será que não precisa? Então, olha só, isso vai do ego, moço. O ego no sentido de se achar o centro do universo. As pessoas olham a aparência e não por detrás. Vocês aprendem que vocês têm várias existências, certo? Certo. Vocês aprendem que o tempo não existe conforme vocês identificam, calculam, marcam, seguem. Ao mesmo tempo que ele está aqui nesse corpo, ele pode estar... Ele pode estar não, ele está, moço. Uhum. Vivendo uma experiência passada e vivendo uma experiência no futuro. Isso o senhor quer dizer porque ele tem sempre um... Tirando os corpos atrás dele e tem um outro vivendo numa outra dimensão. Seria isso? Sim. Perfeito. Outro tempo, outro espaço. Vocês têm uma linha de existência do ser. Que está ligada, ela está ligada a qualquer manifestação na parte, vamos dizer assim, de uma dimensão que exige uma matéria adequada àquela dimensão. O livro dos espíritos fala disso. O corpo, o espírito se aposta de um corpo, uma matéria necessária e que se iguale às coisas que tem nesse planeta. No caso, em Marte é outro tipo de matéria que ele tem. Em Vênus é outro tipo de matéria. Não é carbono. Sim. Não é respirar oxigênio. Então essas coisas todas. E estão voltando. Vocês tratam os médios iniciantes sem respeito pelo espírito dele. E vocês são espíritas, espiritualistas ou acreditam em várias existências. Então chega a ser contraditório, né moço? Verdade. Seu Caveira, eu pensei em fazer da seguinte forma. Eu queria conversar com o senhor. Sim. Levando, digamos assim, indo do início, bem do início para pessoas que não tem o conhecimento até chegar num grau de pessoas que tivessem uma maior compreensão. Tipo uma escala, para tentar ir nivelando o conhecimento para alguma pessoa que possa ouvir isso que ainda não tenha. O senhor concorda com isso ou o senhor tem alguma outra forma que o senhor queira colocar? Não, não. Mas é nisso de que que você diz? Por exemplo, eu vou fazer perguntas que são muito simples, muito básicas, mas que podem estar vindo a ajudar alguém. Tá ok? Tá, tá ok. Por exemplo, seu Caveira, o que que é Exu? Eita. Como o senhor pode definir... Vamos tentar simplificar. Por favor. Por favor. Vocês pedem conhecimento. Sim. Mas vocês são limitados a cinco sentidos. Vocês são limitados a uma mente que pensa de uma maneira linear. Ela se agarra a conceitos e parâmetros, certo? Sim. Então eu vou explicar o que é Exu pra vocês ou qualquer outro. Não vai chegar nem aos pés do que representa. Sabe o porquê dessa pergunta? Não, eu vou explicar. Tudo é energia, amor. Somos energia. O livro dos espíritos fala do fluido cósmico universal, não é isso? Sim. Os hindões falam de prana. Aqui nós chamamos de éter, não é isso? Éter também. Os cinco elementos básicos. Uhum. Então tudo é energia. E energia é movimento. Vocês, a mente dá esse sentido de movimento, a ilusão que chamam de Maya, da roda de Sansara. Ou seja, a ilusão de estar se movimentando numa experiência apossada de um corpo. Com um ego e uma mente. Para se trabalhar as imperfeições dessa alma, desse fractal de alma. Mas seria mesmo uma ilusão? Sim. Porque a gente vem passar aqui... A gente vem passar aqui num... Uma ilusão real, moço. É uma ilusão real. O Exu Caveira é uma ilusão. Eu sei que por detrás desse Exu Caveira tem mais coisa. Uhum. Essa não é a verdade final. Então é uma ilusão. Ah, eu entendi a sua colocação. Tá entendendo? Quando vocês... É... Vocês se apegam muito assim diretamente a... Ao que a palavra quer dizer. A palavra é apenas um dedo apontando para a lua. E o significado da palavra é a lua. Vocês se apaixonam pelo dedo. É verdade. Algumas limitações... Então olha só, voltando eu vou tentar não fugir muito. Essa explicação é necessária para que algumas coisas se encaixem. Sim, senhor. Então é... Eu tava falando é da ilusão. Quando vocês... São mais novos. Vocês se iludem com coisas. Da... Do desejo. Da alegria. Da euforia. Porque vocês vivem num extremo. A mente... O sentimento de vocês é extremos. São extremos. É... Depressão e euforia. É dualidade. Bom. Mal. Ruim. Não é legal. Certo e errado. E vocês se apegam a coisas que quando vocês, por exemplo, chegam a uma idade de imaturidade. Vocês falam assim... Como é que a gente era bobo, né? Uhum. Entende isso. Imagino que deva ser assim quando você diz imorpólico e toma consciência do que é. Mas é... Você fala assim... Nossa. Como eu era bobo, né? Como eu era... Pequeno. Como eu me achava alguma coisa. Então Exu... Vem... De uma energia primordial. Assim como os orixás. Tentar explicar o que é orixá pra vocês é muito... Quase impossível. Mas vamos lá. Eu não sei se alguém já falou disso. Vocês... Conhece das quatro interações de forças básicas do universo. Gravitacional. Nuclear. Acho que é nuclear, não é? Baixa. É... Fraca. Forte. Eletromagnética. São quatro forças. Essas quatro forças, se você estudar a física quântica. Ela interage de diversas formas. Ele tem os elétrons, os pótons, os nêutrons, os bóssons. E vocês chamam de partícula de Deus. Tudo isso surge da interação dessas quatro forças. Vamos dizer que... Orixá... Começa ali o princípio dele. E assim é... O Exu. Ele movimenta. Ele paralisa. Ele energiza, ele desenergiza. Ele faz toda a função relacionada à parte encarnatória de vocês, vamos dizer assim. E aí vocês querem entender o que é Exu? No sentido de Orixá. Comparando com esse caveira aqui. Esse caveira aqui não é nada, mano. Eu vou repetir de novo. Eu sou o mais chulé. Sabe por que, seu caveira? É porque algumas pessoas... Fala que eu vou concluir ainda na cabeça, mas pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Algumas pessoas veem Exu como uma entidade que é uma ferramenta de trabalho para um desejo, realizar um desejo humano. Sim. Algumas... Algumas pessoas veem Exu como uma consideração de demônio. Não erro, moço. É, não erro, desculpa. É um equívoco. Vamos dizer assim. Agora, deixa eu terminar. Eu vou entrar nesse ponto que você tocou aí. Aí querem comparar Exu com essa energia. E aí se você estudar mais profundamente, você vê que tem... Algumas literaturas trazem e elas acabam no fundo dizendo a mesma coisa, mas de uma forma didática diferente, não é? Uhum. Os grandes escritores da Umbanda. Sim. Assim como aqueles antigos... Engraçado é que não só... Umbanda e esses caras aí, Mata, Saraceni e esses caras mais antigos. Sim. E o menino tá falando o nome deles aqui. E alguns outros também. Poucos conhecidos. E até de fora da Umbanda também. Sim. Mas aí quem entra, moço? Quando é fora da Umbanda, vocês não acreditam. Por que acha que o Caveira fica 24 horas numa calunga, dando risada? Exatamente é o tipo de limitação que eu gostaria de ajudar a quebrar. Limitação total. De egocentrismo. Achar que é o centro do universo. Então se vier algum conhecimento fora do meu centro, tá errado. Então voltando. Existem as... Os níveis vibratórios. As dimensões. Moço. Você sabia que passei uma... Pombageira. Atingi o estado de rainha? Sabe qual dimensão tem que tá? Mais ou menos, aproximadamente. Alguma coisa relacionada... Vai trabalhar na terceira dimensão porque é mais próximo devido a... Não, não. Uma pombageira pra ganhar o título rainha. Hum... O espírito dela, vamos dizer assim. Qual a dimensão que tem que tá? Que tem que ser? Olha, eu imagino que seja com uma sabedoria e com um amor muito grande, seu Caveira. Ainda pela minha limitação eu não posso ser preciso pro senhor. Próxima da trigésima... Próxima da trigésima dimensão. E aí você vê... Médios... Despreparados... Por falta de conhecimento... E até por um amor... Desacerbada a entidade. Não é erro não, moço. É normal. Porque vocês tem amor sim. Vocês querem receber uma chuva que seja... Como vocês dizem o cara. É. E aí você vê um monte de rainha aí. Ah! 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 É só pra fazer vocês pensarem, irmão. Na humildade. Que você não tem. Isso me gera até uma impressão de hipocrisia. Por quê? Porque muitas vezes, até mesmo eu, eu tenho uma visão um pouco... Não vou definir. A questão é que eu não acho correto muitas vezes alguém dar um teor tão... Opinião minha. Não estou criticando. Eu respeito toda a forma de trabalho. Mas alguém dá um teor como se fosse... Dá sempre a ideia de que Pombogira seria uma mulher da vida. Teria que ser uma prostituta. Teria que se portar assim numa manifestação. Eu particularmente discordo disso. É, moço. Mas respeito. É o imaginário popular, né? São as lendas. Mas tá acabando isso aí. O pessoal tá ficando muito mais esperto. Devido a isso aí que você tá fazendo aí. Devido a internet. É. As informações estão mais rápidas. Faz agora que é dois segundos e tá lá no Japão. Mas também eu imagino, seu caveira, que seja um pouco mais complexo. Tirar certos dogmas de uma pessoa. Ainda mais alguém que acompanha a Umbanda desde sempre. Dar liberdade total pra sua entidade, pra sua família espiritual via agir sem influenciar muito por achismos, pelo psiquismo da pessoa não atrapalhar tanto a manifestação da entidade. O que eu vejo, e o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado, é que, por amor, algumas entidades vêm e aceitam trabalhar assim pra poder exercer determinados trabalhos que precisam ser feitos. Moço, eu vou aproveitar, falar disso aí e vou voltar lá no Exu. Perfeito, seu caveira. O Exu, a nível mais próximo de vocês, quarta dimensão. Para deixar bem claro, né, moço, todos os espíritos de Umbanda, ou é melhor, todos os espíritos desencarnados nessa terra aqui, atuam na quarta dimensão. É a dimensão paralela. Certo? Sim. Desencarnou, foi pra quarta dimensão. Mas aí, independente dele ter que passar pelo umbral, também o umbral ficaria na terceira, seria isso? Quarta dimensão, moço. Quarta dimensão também? A terceira seria somente aqui nós, então? Sim. Ok. E aí, outros espíritos de Umbanda chegam até, o que eu falei, das rainhas, dos Exus, que são os verdadeiros tronatos. Esse coisa aqui é forte pra ele. E aí não incorporam mais, entendeu? Entendi. Nós que incorporamos assim em vocês, estamos mais próximos. Um médio pode vir, por exemplo, com um chefe de falancinha na sua coroa. Por exemplo, um caveira de décima, sei lá o que, dimensão. Mas aí já vai ser um cara que vai ter um trabalho específico aqui. Vai realizar um trabalho que vai precisar de uma entidade com conhecimento, com amplitude de serviço. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Uhum. Então, as pessoas não param pra pensar certas coisas. Você acha que aquele caboclo das sete cruzilhadas era um caboclo que vivia aqui na mata brasileira? Ele era um ser de altíssima dimensão, moço. Uhum. A ambanda foi feita no astral e foi colocada aqui no momento certo. Verdade. E aí como os Exus atuam? Exus atuam mais do que apenas os pedidos que eu falei. Que era... Eu usei o termo engano, né? Sim. Por quê? Vocês não sabem aceitar a vida que tem. A vida que vem. Que vocês pediram. O livro dos espíritos fala disso. O que é o espírito pra vocês? Ou é o que é vocês encarnados pro espírito? Eu acho que é... O que é o corpo pro espírito, né? É isso aí. Ele diz nada. Entendi. Ou seja... Vocês pedem de joelho pra passar pelo... Pelo sofrimento que quando vocês estão encarnados, vocês imploram pra Deus tirar. Ou seja, aí o engano é esse. Vocês não esperam a coisa acontecer. O aprendizado vem. A ação kármica, vamos dizer assim, se diluir por ação de vocês. Vocês que tem que fazer a magia e a macumba acontecer. E aí, vai lá no... Vai lá no... No dito cujo Exu Pra resolver, pra dar uma forcinha, né? Uhum. E aí acaba de ir respeitando uma lei Acaba mexendo num monte de coisa Mas... Então o Exu atua na vida do... Da pessoa Assim, de várias maneiras Karmicamente falando São vários níveis Proteção Acompanhamento Como vendo comédio É muito complicado de vocês entenderem, moço Pra alguns é mais fácil Minimizamos muito as coisas A gente realmente não tem a compreensão Sim, vocês não tem uma amplitude do todo Vocês são como uma... Olha que coisa maneira Que aconteceu agora Tem uma formiguinha ali no chão Hahahaha Cês são essa formiguinha, moço Formiguinha tá ali no chão Olhando só pro plano dela E aí ela não sabe Que tá dentro de uma casa Que tá dentro de um Bairro Que tá dentro de um Estado Que tá dentro de um País Que tá dentro de um Continente Que tá dentro de um Planeta Que tá dentro de um Sistema solar Que tá dentro de uma Galáxia Que tá dentro do Universo É verdade Falando dessa forma Realmente mostra o quanto é Limitada a nossa visão Mas agora vem Surge o seguinte questionamento Mas deu pra ficar clara A atuação de Exu É porque Vocês vão entender muito bem Por exemplo Você tá passando por um processo Cármico aí Não necessariamente Tem que ser O seu Exu Ou se você não tiver Um Exu de trabalho Vamos dizer assim Vamos chamar assim Tá? Pra ficar melhor Sim É de mal Eu sou um Exu de trabalho dele Vamos deixar assim Pra vocês entenderem Nada impede De eu por exemplo Atuar na sua vida Sim Esse é um dos trabalhos Que a gente faz Trabalho não é só de resgate Não é só de tomar conta De senha Falando tá passando Por uma situação Agora tá na hora dele Superar E passar por uma etapa maior Nessa evolução dele Aqui nessa linha dele Porque se ele não conseguir Ele tem mais Essas três caminhos aqui Ou mais esses dois E aí se ele for pra esse Primeiro Vai se acontecer isso Se ele for pro outro Vai se acontecer isso Mas se ele conseguir Ele continua Aqueles dois ali Se anulam Então Exu é o movimento É a energia É a geração da vida É a manutenção da vida Quando uma coisa Na vida de vocês Para, trava Nada tá certo É o primeiro toque De que vocês Têm que parar e mudar Porque as energias Já se Como é que se diz É como um rio Moço Se você tem a cachoeira Ela vai descendo Em vários níveis Né? Se tiver Uma passagem dela Bloqueada Com uma pedra Aquela água Impossa E não corre Estagina Consegui Pegar a palavra Energia estagina Porque vocês Têm que mudar De direção Vocês não vieram pra cá Pra levar a vida De seres humanos No sentido Do sistema Cês não vieram pra cá Pra ficar brincando De nosso lar Cês não vieram Cês não vieram pra cá Pra ser o católico Perfeito A família Não Que agora Eu vou falar um negócio Bem sério Que muitos Não vão gostar Mas eu vou botar Pra pensar Jesus falou Que eu não vim trazer A paz Eu vim trazer a espada Irmão Brigando com Filho brigando Com pai Irmão Com irmão Divisão Entre as famílias Seja sincero Olhe sua família Olhe as famílias Em volta E vocês tentam Salvar a família Em detrimento Do Do tudo Do tudo Do próximo É o católico Que ama o próximo Como assim Meio Mas que se o próximo Der um tapa Na cara do filho Dele Ele vai pensar Em matar É a mãe Que tem orgulho De falar isso Então olha Como é que tá Tudo bem Embolado É verdade Nossa realidade É bem assim Seu cabelo Sim Porque vocês se apegam As emoções No nível No nível Muito simplório Moço Que o verdadeiro amor Ele é Ele não pode ser Em detrimento A outro Eu não posso dizer Que eu amo Esse menino E aí Ele vai passar Por uma situação Que alguém Vai fazer mal A ele E eu ficar com raiva Do que fez mal A ele Que amor é esse Isso é apego Eu vou amar Os dois Respeitar Entender Aceitar Entender Que somos mais Do que isso Essa Esse é o ponto Que dificulta Vocês A viverem melhor Sim E muito Eu vou falar Um negócio Assim Questionem mesmo Questionem Os pais de santos Principalmente aqueles Que acham Que sabem alguma coisa Pergunta Pergunta mesmo Mas por que Chama ele aí Que eu quero perguntar Por que Entendi Então O senhor com isso Concorda E quer dizer que Por exemplo Eu estou de frente ao senhor E faça uma consulta O senhor Antes de Antes de eu falar Eu já sei E eu acredito Que o senhor Já vai saber Qual é o meu problema E o que eu vou dizer É por causa Desfofoqueiro É Tá vendo aí Uma atuação de Exu Na vida do ser humano Sim Moço Vocês acham Que a gente adivinha Por que vai no centro Que nunca viu E aí O Exu Caboclo Caboclo Preto velho Criança Manda um negócio Que o cara Nem espera Caralho Como é que ele sabe Aí a minha família espiritual Contou pro senhor O que eu tô passando Seria isso Lógico Perfeito No momento que você vai É por algum motivo Ninguém vai no centro De umbanda Principalmente os Na primeira vez Ou os consulentes Assim Não é mais a primeira vez Né moço Não vai pelaquele amor Tá faltando alguma coisa Tá Assim alguma coisa dentro Tá te levando A procurar alguma coisa Mas você não sabe o que é Verdade E a gente vai dar uma forcinha Através de um amigo De um negócio É um Exu Atuando na vida de vocês Não precisa ser o seu Exu Às vezes até Um Exu Que acabou de virar Exu Se chama de Quimba Egun Menos evoluído Que às vezes até Sabe menos que você Mas aí é um caminho De evolução Que os dois De evoluir juntos Sim Aí chega lá Que a pessoa Tem que escutar alguma coisa Mas voltando aqui E aí quando essa pessoa Não Só pra vocês entenderem Perdão Por favor Continue É Quando você chegar Pra falar comigo Já vai estar O povo Já vai ter falado O que que você Precisa ouvir O que que Pode ser falado De acordo Com a sua conversa Porque o tempo aqui Também é diferente De vocês Quando você vem com Com a farinha A gente já Transformou o padê Em macumba Então é assim Entendeu Eu falo fofoqueiro Porque Na verdade é Você fala do outro Né Mas não é maldade De forma nenhuma É porque A fofoque é um hábito Do ser humano Moço Que vivia em tribos Não tinha televisão Não tinha nada Não tinha internet Ah mas seu caveiro Com tudo isso Hoje em dia Acontece Praia As pessoas passavam 24 horas do dia junto Todo mundo conhecia Todo mundo Havia-se a preocupação É um hábito Que vocês trazem De gerações Moço Vocês são animais Em evolução Dentro De um espírito Não um corpo Com espírito dentro Não Um espírito Que está usando Está projetado Aqui na terceira dimensão Para viver experiências Num corpo Não é isso? Sim Por isso Ilusão Verdade Deixa eu voltar Naquele raciocínio Isso quer dizer então Que já sabendo disso E a maioria das entidades Já sabem disso A maioria não A todas as entidades Quando você vai se consultar Na Umbanda Já sabe disso Dependendo da atitude Da pessoa Ela sabe A entidade vai saber Que é com respeito De forma nenhuma A entidade vai se ofender Por você perguntar O porquê Por você perguntar Como Se tem um outro jeito De fazer isso Correto seu caveiro? Sim Se for de Estiver na lei Verdade Se tiver na lei Sim Se não Vai fazer O que faz com o povo Traz não sei o que Para mim Se não Não sei o que Você quer lá E aí o povo Se borra nas calças E faz Verdade Quando que Eles deviam ter mais fé Né Eles deviam ter mais fé Vocês podiam Invejar A fé dos Evangelicos É verdade Realmente são fervorosos Eles tem uma fé Que vai além Até do Da ação Da Possibilidade Mas Jesus falou Pedi E obterês Verdade Mil Cairão A tua esquerda Tu não será Atingidos Não é Privilégio Não é Preferência Pessoal É fé Se você Colocar Que tem fé Acabou Vão Cair mil A tua direita E tu não vai cair Então falta isso Em vocês Fortalecer Essa fé Se aproximar Desse Termo espiritual Que nada mais É do que a essência De vocês É verdadeira Realidade Então quando vocês Vivem mais na Na carne Vamos dizer assim Mais no desejo Vocês não vão ter Percepção disso Vocês não vão negar A si mesmo Negar a si mesmo Essa é a palavra As vezes é mais difícil Aceitar a si mesmo Do que Aceitar que uma outra Pessoa é melhor Ou aceitar que Aquilo ali pode estar Ou não acontecendo Essa de aceitar A si mesmo Já fica um pouco Mais complicado Para algumas Consciências Todos nós temos As nossas barreiras Dificuldades É mas você vira Só para isso Para ser feliz Vou aceitar É você Aí eu volto No ponto principal Você pergunta Essas coisas aí Aí eu pergunto Para quem gosta De procurar um banda Para satisfazer O desejo Igual uma criança Igual uma criança Que toda vez que Faz uma cagada Chama a mãe Para limpar a merda Para que? Qual o intuito De procurar Um banda para isso? Vai procurar Aqueles Jornalzinhos Pai de santo de poste Esses Pseudos Sacerdotes de um banda Que vem do candomblé Cheio de Mania Cheio de Ego E aí Baixa Um dito Exu E pede isso Aquilo 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 Para eu botar saia Brinco Você é palhaçada Não Não é possível Que ninguém Veja Um erro nisso Eu sou um espírito Que trabalha na lei Eu nunca vou vir Denigri Faltar com respeito A vocês Aí depois reclama Exatamente Quando a um banda É discriminada Quando é chamada De macumbeiro Tem que reclamar não Você escolhe o que vocês plantam Por causa de Uma meia doza Até a gente paga Moço É exatamente por isso Que esse trabalho E tantos outros Estão acontecendo Que é pra tentar Elevar um pouco mais A percepção E a consciência De algumas pessoas Sim moço Porque Tá na hora Olha só Quem trabalha com a espiritualidade Quem procura uma espiritualidade Tem que ler de tudo Você é da um banda Você tem guias de um banda Mas Os guias de um banda São um espírito Então você tem que entender O que é Um espírito O que é Energia E você tem que se entender Então se Os umbandistas se abrissem Lessem mais a bíblia Principalmente O evangelho de Cristo Lessem mais Kardec Lessem outras filosofias Indianas Hindu Os princípios do budismo Que nada é Não é nada do que Buda falou Mas é Um pouquinho Do que ficou Né Porque os grandes avatares É moço Os grandes avatares Não vieram fazer religião No final No final Jesus Estava andando Querendo ir embora Já De verdade De saco cheio Né E aí Foi todo mundo lá atrás Ele falou Vai embora Vambora Vai Vocês já aprenderam Espalha o evangelho Pelo mundo Chega de me seguir A necessidade de seguir Um mestre Isso Vocês tem essa necessidade Pela falta de conhecimento Do todo Que vocês são Da possibilidade Que vocês são Jesus falou Eu faço Vocês também Podem fazer E Falou Vocês podem até mais Vós Sois deuses Imagina Fazer mais que Jesus Puxando uma fala Puxando uma fala do senhor Não tem que ser Numa encarnação Só Né Seu cabelo Não Porque aí Entra O amar A si mesmo Se aceitar E aceitar Todo O seu processo Cármico Existe uma coisa Chamada Vocês tem internet Né A gente tem Os registros Acásticos Essa sala De registros Acásticos Também seria Chamada de Sala dos Cristais Seu cabelo Não sei Te confirmamos Porque são Vários nomes Que dizem A mesma coisa Mas Digamos que seja O único lugar Que vocês tem Todos vão até ele Para ter acesso Ou simplesmente Existem Eles espalhados Não Você não é Um espaço físico Vocês tem De A Não Eu sei Entendo É uma parte De energia Que fica Acessível A alguns seres De dimensões Muito acima Da nossa Que aí passa Para um outro Conselho Que aí vai Para um outro Conselho Por isso que o nome Conselho Cármico Entendi São vários níveis Até chegar Por exemplo Aqui no preto velho dele Aí o preto velho dele Vai passar Uma coisinha Para mim Outra não passa Outra só Assim na hora Entendi Então vocês tem Que respeitar Isso também Entendeu Realmente Por exemplo Eu sei que Aí No mundo Astral No mundo espiritual O tempo Não é baseado Como nós Aqui em refração De luz Ou seja Eu não consigo Conceber Como funciona O tempo Fora da minha Realidade Essa é uma Das dificuldades Que nós temos Aqui Nunca vai Nunca vai Mas Não tem como Sim Vocês não tem Outro parâmetro A mente Trabalha Por parâmetros Em desdobramento Eu também Não teria Essa consciência Caso eu consiga Um desdobramento Consciente Conseguiria Ter essa percepção Sim É Mas De uma maneira Assim Vamos dizer Que Vai depender Do É um lampejo Grau Não Vai depender Do Desenvolvimento Dessa Sua Habilidade Vamos dizer Assim Dessa mediunidade Entendi Por exemplo Esse menino Aqui É Inconsciente Mas Sabe Quando Desdobrou Durante O sono Que Acorda E Sente O corpo Pesado Isso Acontece Por que É o Carga De energias Que ele Utiliza Ou do Acoplamento Dele Ao corpo Isso Quando Vocês Voltam Dependendo De onde Vocês Estão Uma dimensão Mais Leve Vocês Vem Para Terceira Dimensão Então Gera Uma Certa Pancada Vamos Diz Assim Gradativa Aí Vocês Acordam Parece Que Estão Bêbados Demoram Uns Dez Minutos Para Voltar Assim Entendi Muitas Vezes Acordamos Cansados Por isso Então Alguns Vão Ter Outros Não Alguns Não Precisam Trabalharia Também Do Trabalho Aonde Se Foi Não Isso Sim Também Então Alguns Atingem Esse Essa Percepção Mas Não Completa Alguns Outros Podem Ter Nível Mais Elevado Que Consigam Se Entender Mas Eu Acredito Que Na Hora De Explicar Ou Na Hora De Lembrar Quando Eu Estiver Lembrando Consigo Mesmo Não Vai Encontrar Assim Uma Explicação Lógica pode ser uma lembrança kármica dele se eu não me engano pelo meu estudo de gera isso eu me corrijo por favor é algumas pessoas têm medo e não conhecer e às vezes uma primeira impressão auxilia aquela pessoa a ter uma razão naquele medo por exemplo escutar uma gargalhada a forma de trabalho que alguns médios dão para o seu eixo aqui na nosso plano podem gerar um medo de algumas pessoas que não têm compreensão por exemplo que está falando comigo de uma forma muito clara muito específica isso varia de de tanto de médium como também de graduação de eixo o que o senhor pode explicar para algumas pessoas que vão ouvir isso para que elas não tenham medo que elas têm um entendimento que aquilo simplesmente é forma de trabalho é moço é complicado eu sei é por isso que eu quero a opinião de começar a perceber certas coisas a opinião do joão tem um peso a opinião do senhor seu caveira vai ter muito maior a mesma coisa eu também sou um ego uma consciência e evolução eu só tenho uma outra visão sim é como outra por isso que a gente chama vocês de menino vocês pra gente são como uma criança que está aprendendo que realmente é quando está encarnado vocês perdem a vocês têm a dádiva do esquecimento é uma dádiva assim moço para aprender experimentar aquilo que vocês se propuseram a fazer por não entender o que jesus falou jesus falou vá não peque mais e paulo reafirma isso em suas cartas seus erros do passado estão perdoados então não é só essa vida é de qualquer outra existência em qualquer ordem qualquer momento mas agora entender isso é complicado então tenta fazer da seguinte forma seu caveira por favor não é eu vou tentar explicar isso aí certas coisas vocês têm que aprender a a ver esse menino aprendeu sozinhos na base da da pancada mesmo o que era necessário e aí ele começou a reparar essas eu vou usar a experiência dele porque ele tá encarnado com vocês por favor e talvez ajude vocês a entender as andanças deles aí na macumba no estereiro eu falo macumba mas é um bando tá moço ele viu muita coisa ele veio de da que vocês chamam de um bandão blé até aquelas tradicionais na cor ele entrou e fez parte durante pouco tempo que a realidade aqui não era o que era pra passar ele só teve só a felicidade de saber comentar na casa e quando começou a gente foi tirou aí e aí ele viu diversos tipos de incorporação e diversos tipos de trabalho diversas formas de falar diversos fundamentos questionou perguntou coro atrás e aí começou a perceber certas coisas o que que eu tô falando isso que esse é um exemplo para vocês seguirem quem tá na dúvida acredita na intuição quando a intuição fala com vocês o coração que vocês acham que é a mente que pensa não a mente tá aí para confundir vocês dependendo do teu grau de autoconhecimento e de afastamento desses desejos mais básicos mais carnais mais efêmeros você consegue saber uma distinção do que vem do coração do que vem da mente aqueles princípios aquelas ideias intuitivas que vem espontaneamente que acabam dando certo e acabam gerando medo porque a mente tentar sobrepor que o coração não tem dúvida o coração é o centro do centro de vocês vocês tem sete chakras o base o coração e o coroa esses três pontos ficam ligados nessa linha de existência de vocês do ser eterna ser que nunca nasce nem nunca vai morrer que cada um ponto concebendo a um infinito ou seja, tá sempre em movimento e é o chakra do coração que é o centro do seu centro é por ele que desperta é por ele que se ilumina que se conhece então as pessoas às vezes ficam na dúvida de certas coisas de fazer de ouvir seu guia de ouvir seu mentor seu anjo da guarda docento das coisas vocês tem que aprender na maneira que vem um eixo de lei tem isso aí tem isso aí que ele vê outro dia aí e na hora falou aí isso aí é quiumba aprendendo a trabalhar precisou nem eu falar não 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 vai ver não moço um eixo de lei no terreiro de umbanda da lei firmado fundamento seriedade paridade é serviço ao próximo você não vai ver amparado pelos orixás e por outros seres cósmicos e outras vibrações pela fraternidade branca que também faz parte da umbanda você acha que São Miguel Arcanjo tá em tudo que é religião à toa verdade você não vai ver deixa eu só acender esse negócio aqui deixa eu falar primeiro ah 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 você não vai ver um chovendo se jogando como tivesse caindo de paraquedas sem rumo vai não a mão pra trás cruzada esperando uma ordem pra soltar a mão ah sei não hein cada um que veja com si mesmo então isso pode ser um 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 espírito vamos vamos a terminologia eixo pagão pode ser apropriada pra isso ah moço eu não ligo muito pra isso não tá então o nome é de menos mas assim não é que seja um espírito mal não ele tá aprendendo a trabalhar ainda não tá aprendendo a trabalhar sim quando é terreiro de umbanda e quando não é quando o senhor quer dizer que seja um outro lugar tipo um terreiro de quimbanda de não não terreiro de umbanda ou candomblé ou quimbanda que se diz ser o que é mas não é por detrás esconde muita coisa entendi aí se você vê um espírito desse chegando e vier abusar de você você pode mandar ele tomar naquele lugar pode isso acontecer tem que ser uma pessoa que tenha o grau de consciência um pouco mais elevado uma pessoa que não tem consciência nenhuma vai ter um medo que eu falei é aí é onde entra os quiomba moço sim no sentido de os que fazem mal é no medo moço no medo o que que é o medo é a falta de viver no agora é o medo baseado pensando no futuro medo medo desconfiança ansiedade sentimentos que atrapalham vocês a viverem vocês nunca se concentram no agora e aí baseado nesse medo que ele vai fazer isso se a pessoa não tiver medo e mandar uma entidade dessa dentro de um centro ir para aquele lugar igual esse menino aqui fez comigo quando eu comecei a me apresentar a ele porque ele não sabia quem era ele não confiava uma pessoa dessa sem medo que que o quiomba vai fazer chegar perto dele não tem medo tá nem aí tem nada a perder você tá entendendo perfeitamente e aí eu tive que ganhar a confiança dele volta lá no início sobre o relacionamento tive que ganhar a confiança dele chegar foi falando foi sentindo uma energia então isso aconteceu gradativamente como vai acontecer gradativamente com qualquer pessoa que queira adotar e queira seguir tá tá eu aqui tá eu né moço tô 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 oi tá ouvindo perfeitamente o senhor me ouve seu cabelo tô aonde tô ouvindo não 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 cortou quando o senhor fez uma pausa de silêncio então sabe por que que ele é é saiu essa pergunta sabe por que que a gente fuma cigarro com ele hum hum eu acredito que o cigarro é ferramenta de trabalho e a fumaça vai trabalhar para fluidificar o ambiente não sim sim mas sabe por que que a gente vamos dizer assim acostumou por que pra gente tanto fama hum esse copo d'água do lado tá aquele nele que as vezes eu faço ele beber isso aqui pra mim é mais que um copo d'água transforma na cachaça mais poderosa que existe nessa face da terra ha 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 por causa disso da desconfiança dele do do da mistificação e aí também porque ele é preguiçoso eu falei ah a mulher dele tá rindo aqui ha 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 ele não queria comprar essas coisas pra gente charuto de cachimbo pro preto velho ele falou se quiser trabalhar é comigo e comigo por que por que buscou o conhecimento que você tá falando que você tá querendo dividir buscou no espiritismo buscou a raiz do que tava entrando moço a maioria dos zumbando não sabe quem foi o orixá o orixá o orixá malé o caboclo na sede cruzilhada o pai antônio o amor de de deus gente o 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 caboclo das sétimas filiadas, mas no plano espiritual... Sim, através dessa busca que ele teve, quando descobriu que tinha uma mediunidade, mas ainda não sabia quem era, assim que ele começou com a gente, e aí a gente foi vindo, devagarzinho, devagarzinho, botou ele numa casa, aí veio todo mundo, aí ele conheceu todo mundo na casa e a gente tirou ele da casa, para ele poder acreditar na gente, tá entendendo? E aí depois, você vai ganhando confiança, vai sentindo, vai vendo. As pessoas se deixam levarmos, o que eu vou precisar de, vamos supor, sei lá, não sei a frequência que esses tipos de espírito fazem isso, mais uma vez por mês, fazer uma oferenda, eu não sei. Para que, não? Mas tira uma dúvida, seu Caveira, dependendo do local, por exemplo, o senhor vai trabalhar com ele numa casa, para atender alguma pessoa não se faz necessário, por exemplo, o elemento fogo do charuto, ou da fumaça, para utilizar ela para fluidificar, ou alguma outra função? Vai, vai precisar, sim. As pessoas entendem que o senhor vem aqui e fuma e bebe porque o senhor gosta. Vamos dar para o Exu, porque o Exu gosta daquilo. É, mas alguns agem assim, alguns fazem assim. Alguns são assim. Muitos terreiros ditos de umbanda, e um médium, pai de santo, não tá nem sabendo o que que tá acontecendo, tá realmente ali, entregue no amor, veja bem agora o paradoxo, tá entregue no amor, quer dizer, que ele acha que é amor, né? Tá entregue no apego, mas ao mesmo tempo, tá na vaidade, tá no querer ser maior, tá no, eu sei de tudo, tá no medo. E aí, livro dos Espíritos, quanto o Espírito influencia em nossas vidas, mais do que imagina, Às vezes até agindo por nós. Verdade. E aí, se rola giras e giras que viram a madrugada. Respeita a hora grande, né, moço? Sim. Então, são pequenas coisas que as pessoas não falam. Pequenas coisas. Esse menino entrou numa casa uma vez, que... nós aparecemos, junto com ele. Plasmado? Nós se mostramos pra alguns médios e buss as entidades que estavam ali trabalhando. Nossa, o que que aconteceu? Eu já até imagino, seu cavi. É aquela história que ele contou. É. No dia seguinte, o pai de santo chamou ele, foi lá no negocinho lá, a pé da tronqueira, tipo um quartinho, que era fechado assim. Tô falando quartinho, mas era tipo um quadrado, né? Que era a tronqueira. Aí tinha uma portinha, aí faz tipo um quartinho, né? E incorporou na entidade que comandava o seno, e pediu pra ele se retirar da casa, que ele não ia dar certo lá. Ele incorporou mesmo o seu cabelo? Sim, não, moço. Por quê? Se eu te pedir pra abrir uma casa. Você vai lá, abre a casa. Nós vamos te orientar pra levar a casa. Nós vamos botar as pessoas. Aí o Exu tá atuando. Outro Exu tá atuando. Faz o cara passar no meio da rua. E aí ali tem um certo. Vou lá. Né? Essas maneiras que Exu atuam na vida de vocês. Também. E aí você começa a agir por conta própria. Eu tô ali do teu lado. Vai pra cá, pai. Vai pra cá, pai. Vai pra cá, pai. Tu vai pra lá. O que que acontece? Imagina uma linha com duas extremidades. Eu tô numa extremidade. Você vai se afastando de mim. Se aproximando da outra extremidade. Quem será que tá na outra extremidade, hein, moço? O desconhecido. E sabe-se lá o que está no desconhecido, né, seu caveira? Será que é o caveira igual a mim? Ou é o que tem condição suficiente pra se portar no mundo espiritual se passando por mim? A probabilidade de ser realmente um quiumba usando a sua imagem é muito grande. Sim. Então, foi isso que aconteceu ali naquela casa. Mas foi um aprendizado pro médico. E quando isso acontece... Há poucos dias esse menino viu umas fotos aí dessa casa. Pela foto, ele viu que já tá outra coisa. Vocês são médicos. Vocês são sensitivos. Vocês entram numa casa, vocês têm que sentir energia. pra casa. E se não bater, mesmo, sai fora. Se não bater, sai fora. Tem alguma coisa errada. mas quando isso acontece da casa não bater, quando tem... pra falar uma coisa interessante. Olha só. É... Rapidinho, desculpa aí. A casa que esse menino tava, vem numa doutrina antiga do... daqui do Rio de Janeiro, baseada na raiz do Zé. Sabe quanto tempo uma entidade demora pra dar consulta com o seu médico nessa casa? No mínimo uns cinco anos. Vocês não têm paciência de esperar. Amanhecer o dia, vai ter paciência de esperar cinco anos. E aí, o que que acontece? Fica um pouquinho, acha que sabe alguma coisa. E vou abrir uma casa. por vontade própria. Porque quando é pra ser é inevitável. Quando o médio tem o seu plano de experimentação nessa experiência aqui, se manifesta e experimenta. Inconscientemente, porque é o espírito de vocês que tá atuando junto com a energia Exu. Vai acontecer. sem precisar você se meter, sem precisar você se preocupar. Vai acontecer. Quando você me dá não perceber, você tá abrindo a casa, você tá fazendo ali macumba, você tá mexendo com elementos, você nunca mexeu e fala, caramba. Agora, quando não, quando é pelo ego. E aí, os irmãozinhos que estão no sofrimento lá se enganando, achando que são espertos, aproveita, né, moço. Então, diremos que tudo é perfeito. Porque vai cumprir um propósito a cada momento da vida de vocês. E aí, aprendizado pro médio, já que ele tem o ego, já que ele tem essa vontade própria, exacerbada, de vou fazer do meu jeito, eu sou alguma coisa, sou eu que faço, são meus guias, sou filho de, pera lá, moço. Pera lá, não sou guia de ninguém, moço. Seu caveiro, aqui, como o senhor disse, sem hipocrisia nenhuma, eu consigo entender que tudo é perfeito, que tudo é graça divina, tenho essa concepção e creio, tenho fé nisso. Sim. Mas já a aceitação é bem mais difícil, caveiro. Por quê? Já é um início, moço. Agora eu te falo uma coisa, tu vai continuar falando, mas aí eu vou te perguntar um negócio que pode mudar a tua pergunta. Perfeito. É a mesma coisa que perfeição? Continua aí. Não. Não acredito nisso. perfeição é divina, perfeito é uma concepção minha, seria isso que o senhor quis dizer? Moço, tudo é conceito. Perfeito. seria quando eu falo que tudo é perfeito, isso não é só eu que falo, pois cumpre o propósito para o qual foi criado. Então, é perfeito para aquele propósito. Sim. Você passa por um desemprego para aprender alguma coisa, então aquele desemprego foi perfeito para você aprender aquela coisa. gerou circunstâncias, sentimentos, mexeu na questão kármica, casca, mexeu na parafernalha toda que vocês têm de trás aí, disso aí. Foi perfeito. Cumpriu o propósito. Então, digamos que a consciência para ter o entendimento disso, ela é muito mais complexa. Não. Por quê? como é que eu posso amar uma pessoa que, por exemplo, dentro aqui do meu plano, dentro do meu entendimento, ela fez o mal, mesmo sabendo que ela está perfeita porque ela tinha que cumprir aquele plano. Isso fica sendo como se fosse uma limitação. é esse o ponto que eu quero chegar. Nós temos que tentar evoluir o máximo. Sim, sim. Olha só. Aí você tira todos os conceitos. Tira todos os conceitos. Pega uma criança. Leva uma criança num presídio. Leva uma criança num hospício. Leva uma criança para falar com o mendigo. Uma boa colocação. É. Ela não tem conceito formado. Ela é pura. Ela se enxerga no outro como sendo o outro, como o outro sendo ela, como fazendo parte do um todo, do um todo. É isso que dificulta você, irmão. São os conceitos. É a mente. através da busca de conhecimento e a busca do silêncio mental, a gente pode estar conseguindo tentar pelo menos alcançar isso de uma forma melhor, correto? Seja através de oração, de citação. Também é um caminho bom, mas deixa eu tentar ajudar nesse sentido aí. É porque essa é uma dúvida minha também de muita gente. Silêncio mental. Silêncio mental não existe. A mente age por si só. O silêncio que os grandes mestres falam da meditação que alguns budistas sérios falam é o silêncio. Esse silêncio representa a ausência de si mesmo. O que Jesus fala negar-se é que isso é si mesmo. A ausência de si mesmo. Esse é o silêncio. É difícil. É difícil. É difícil. Para vocês é difícil. Para a gente aqui também ainda é. Eu falo por mim, às vezes ainda é. Às vezes ainda tento entender as coisas com você. Mas já no nível maior das coisas que eu estou começando a conhecer. Essas que eu já conheço que são aqui, vocês estão conhecendo. para mim é tiro de bandeja. Também o campo de visão do senhor é muito mais amplo. Sim, porque nós estamos fora da matéria. Já estamos aí na labuta há uns anos. então seria isso. A pessoa parar com ela mesmo. Não é muita coisa no almoço. Dez minutos por dia para. Vai para o local fica sozinho desliga tudo. E aí senta. Fecha os olhos faz aquela respiração. Pensa nos chakras nos chakras do coração. Pensa numa coisa que te traga paz. bota até uma música que te traga paz. É, começa. Deixa os pensamentos virem e fica observando. Fica observando. Não tenta controlar a mente. Deixa. Deixa vir. Deixa vir. Deixa vir. Você vai começar a observar e vai ver que você é um maluco. É um insano mental. Você pensa 500 mil coisas ao mesmo tempo. E você pula do futebol para balia marinha. O desenho animado você vinha quando tinha seis anos. Ou seja, é uma chuva de pensamentos doido que não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. esse é o exercício. E aí vocês vão começar a se observar. Vocês vão começar a entender. Caramba, realmente minha mente atua. Eu sou um robô. Eu sou um verdadeiro cavalo montado pelo meu erro. Quando a gente entra, quando a gente começamos a seguir a Umbanda, eu vou botar a Umbanda e qualquer outra religião que trabalha diretamente com o guia espiritual independente do termo que se usa. Seja Exu, seja a mensageira lanceiro de Maria, seja o que for. Sim, a maioria dos médiums, eles têm dificuldade de discernir o que é pensamento dele e o que foi um pensamento intuído Geralmente eu uso assim, quando foi alguma coisa útil, foi um pensamento intuído, inútil fui eu É, porque vocês se desmerecem Por que eu digo dessa forma? Que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a nós mesmos, como o senhor já tinha colocado antes Eu estou no caminho, estou tentando, estou aprendendo a, digamos, me autoconhecer um pouco melhor para estar podendo ter esse discernimento Mas para um médico que está começando, que ainda não tem esse entendimento, o senhor pode dar alguma dica? Só observando mesmo Entendo Autoconhecimento Aquela meditação serve para esse questionamento também Sim, os questionamentos da mente Você se conhecer no nível mais profundo Você saber quando o pensamento vem baseado num Vamos dizer assim, numa atitude que você fazia, que você chama de defeito E você está deixando de lado E aí vem um pensamento insano Tentando te convencer, aí eu voltar a fazer aquilo Aí você já sabe, opa, calma aí Isso não sou eu O meu propósito é esse Você está vendo esses pensamentos para eu voltar a fazer isso que está indo de contra o meu propósito Calma aí Vai para lá, irmão Ó, segue teu caminho Exatamente Exatamente É o tipo de dúvida, é o tipo de coisa que pode acontecer com quem está começando É Falta de entendimento Sim, você já escutou de algum guia falar assim Ouça o seu coração, que é por ele que os Orixás se comunicam com você Muita gente já deve ter escutado É isso É uma forma de falar assim Porque a gente usa as coisas que vocês conhecem Vocês acreditam no Orixá, a gente vai falar do Orixá Né A gente vai respeitar o momento consciencial de vocês Uma vez esse menino perguntou assim Quando ele descobriu que por trás da magia do Urbano existia um universo enorme Que é muito daqueles preto velho, nem preto velho era Alguns nunca tinham encarnado aqui E aí ele perguntou para o preto velho Ele não aceitava Essa Na época ele entendia isso como uma mentira, sabe? Um circo Mas ele não entendia ainda Ele estava tentando entender com a mente E aí ele não ia conseguir entender Ele não sentia ainda a verdadeira magia do Urbano E aí chegou o preto velho e perguntou Vocês não são isso Por que você não chega logo aqui, levanta e acaba com essa palhaçada Fala logo quem vocês são A pessoa vai seguir até você, é melhor Não é melhor não O preto velho riu Falou, filho Meu exemplo é Jesus Toda a sua grandeza Todo o seu conhecimento Era o homem que falava Para a tempestade Vai para lá Para a tempestade Ele foi lá Ele foi lá Nos mais necessitados Andou com Pobres Prostutas Ladrões Reprosos Eu já acredito que nós não estamos preparados para isso É, lógico que não, né Aí Ele ficou Eu acho que por apego Tocou ele Tocou ele Ele foi para casa pensando Ele foi para casa pensando, pensando, pensando Falou, caramba, cara A gente não sabe de nada Porque vocês tentam limitar o conhecimento Tentam limitar a gente no conhecimento de vocês Tentam limitar Jesus no conhecimento de vocês Quando a coisa é muito mais ampla Quando vocês desencarnarem Os que já tem mais uma noção melhorzinha Que não vai estar muito apegado à matéria Os que eu estiver apegado à matéria É Vai ter problema Vocês vão ver, assim, o filme da vida de vocês E vão rir Falar, caramba Então, quando a fase da vida de vocês E vão falar, que bobeira Tamanho o apego De vocês Estamos realmente apegados a, por exemplo, uma imagem Que um preto velho tem que vir daquele jeito Sim, sim Que o Exu tem que vir Engargalhar e beber e fumar Sim Tira uma dúvida particular agora Essa é minha O senhor já se apresentou para ele de outra forma? Como assim, de outra forma? Sem ser como caveira? Sim Por exemplo Por exemplo O senhor usa uma roupagem O senhor usa uma roupagem O senhor usa uma roupagem Quase um ano Quase um ano Aí depois eu Aí um dia ele olhou e me viu E virou e virou E aí estava essa aparência E aí Foi que ele entendeu E eu falei para ele Porque a gente tem que chegar É devagar em você, né moço? Entendi Você já pensou Uma pessoa que tem medo de espírito? Vai dar de cara com uma caveira Aí eu apareço na minha forma mais feia Quando eu estou na Na labuta braba aí Eu vou desencarnar a pessoa, moço? A gente pode plasmar assim A gente pode Como fazemos Nos centros espíritas Nas igrejas católicas Os O povo da Darrapadura lá Dos pés para trás Entendi Também Eu sei que o senhor pode tomar forma Do que o senhor quiser Porque o senhor pode plasmar O senhor é o espírito Mas digamos assim A forma mais comum Que o senhor utiliza É a forma da roupagem de caveira Ou é alguma outra De caveira mesmo? Sim Mas a gente pode De assim ficar mais bonitinho Ficar mais feio, né? É, sim Podendo tomar a forma que quiser Vai dar necessidade De trabalho também Eu quero uma vez O cara perguntou assim O que que você deixa eu falar? Né Uhum Aí O Preto dele Preto velho dele Até falou isso aí Num negócio que gravou Eu falei assim Eu vou chegar Lá no umbral Coro comendo Bicho pegando E falar E falar Igual o João Magnetismo Entendi Que atuam em certas Certas questões Né Também Seria mais ou menos assim Uma das coisas Mas também fica fácil De entender a palavra Magnetismo Que vai ser uma força Que vai atuar sobre outra Para pessoas que também estão Começando agora Então vão escutar Essa nossa conversa Sim, sim Vamos fazer o seguinte Pois não Vamos Dar um Intervalo É rápido Fica a vontade Seu caveiro Estou à disposição do senhor Pelo tempo que o senhor quiser Aí de repente faz até Doar partes Não sei Vamos ver Tá ok então Então eu vou pausar a gravação Agora para o senhor Fazer o que o senhor acha necessário Oi, fala aí Fala aí, Diego O que aconteceu? Por favor Deu uma paradinha aqui Para ir no banheiro Mas como é que foi? Você perguntou a ele Se podia? Você pediu para pagar? Não, meu corpo está aguentando mais Está frio O tempo está frio aqui E botou um copão de água Aqui, tomou um copão todo Copo de quase 700ml de água Não tem condição, cara Tive aqui no banheiro Já encheu de novo o copo? Está aqui Botou na metade Ah, tá Pensei que a gente tivesse bebido tudo E feito E precisasse encher de novo Não, ele bebeu Foi beber 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 No início Tu encheu mais Botou mais Aí não deu Aí apertou aqui Eu falei Para, para Que não está dando não Até atrapalha Comoda É que você Vai ter uma necessidade fisiológica Atrapalhando Não tem como não Bom, Diego Obrigado pela explicação Estou à disposição Quando você puder Chamar ele de novo Aí faz mais um Sei lá Mais umas meia horinha Aí está bom Não O tempo que ele quiser Eu vou estar à disposição dele É, vamos ver É, vamos ver também Não sei o que eles têm para falar Vamos lá Voltando um pouco mais Lá no começo da conversa Essa é uma dúvida que eu tenho também O mestre Jesus ensinou Mostrou durante uma Ele estava num barco Junto com Pedro Com Paulo E houve aquela tempestade Jesus andou sobre as águas E ele puxou Paulo Salvo no caso É, não Pedro, perdão É, Pedro Pedro, perdão E pediu para Pedro vir andando Pedro andou Deu dois passos E afundou Sim Jesus puxou Pedro E disse Tu és um homem de pouca fé É Tem muitas confianças Por isso será Pedro a rocha Qual seria Uma diferença Entre a fé E a confiança O porquê Eu tenho fé Na espiritualidade E confiança Também Agora como é que eu posso discernir Uma da outra Confiança é Nível mais profundo Tem a ver com o coração O sentido dessa palavra espiritualidade É isso Espiritualidade é o que? Espiritualidade não é a gente Não é só esse mundo aqui Porque existe só uma coisa Só Não existe dorado Espiritualidade é você Entrar em contato com Sua essência Seu espírito Sua essência Sua alma A fé A fé mental A fé mental Seria o saber E acreditar no invisível Alguma coisa assim Não A fé mental Porque ela necessita de confirmação Só diz Eu tenho fé E vai acontecer É mental Se ela confiasse Ela não é nem pensar Em ter fé Pra ter que acontecer A fé é mais um conceito da mente Pra negar o agora Parece que não é Mas é Reflita bem Veja os momentos Que você diz que tem fé Se não são sempre os Os que estão indo de contra Ao que você acha bom Vocês acham que é batalha Que é uma luta Que é um castigo Mas que é pra evolução de vocês E naquele momento Vocês não vão entender Certo Então é A fé sempre surge nesse momento Quem contar com a coisa boa Falar assim Eu tenho fé que vai piorar Ou fala Seria também o atrair Como você vibra De acordo com Seria o que? Semelhante atrai semelhante Em questão internacional Se eu vibro com uma fé positiva Por exemplo Eu acredito Em Deus Eu acredito Na espiritualidade Nos meus guias Eu acredito nisso E tenho confiança neles Eu vou estar atraindo Essas mesmas Minhas positivas Agora como o senhor falou Eu sei que eu tenho fé Que vai acontecer uma coisa ruim Eu vou estar atraindo aquilo Também Pela minha vibração Também Vai ajudar Pode Pode ou não Também Pode ou não Como assim Por exemplo Quantas vezes Mamãe Filho sai de casa E ela fica achando Que o filho não vai voltar O filho volta Você está entendendo? Pode 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 E não pode Às vezes Aquela sensação Aquele pensamento ruim Aquele martelamento É só pra fazer vocês Sofrerem mesmo Só pra tirar a onda Com a cara de vocês Essa é a palavra mesmo É a mente Brincando com vocês E vai ser igual bobo No campo das emoções Se fingindo de coitadinho Agora Vai depender Porque Do que você está pensando Porque as vezes O que você acha Que vai acontecer O mau Pensentimento Não pode ocorrer Por questões Cármicas Entendeu? Sim Que envolva outros Então não é assim também Não Mas é lógico Se for procurar um emprego E sair de casa E já determinando Que não vai conseguir É E fica mais difícil, né? É verdade É o bate E abrirás Pede e obterei A questão do Pedro A questão do Pedro Faz o seguinte Ele Teve só a fé Que ele viu a bengala Na frente dele Ele não confiou Que ele poderia Estar fazendo igual Não Ele viu a bengala Na frente dele A bengala Era Jesus E muitas vezes Isso acontece com vocês A gente está do lado De vocês Falando Vai 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 E você não Lógica Não deixa A mente não deixa Porque O medo aparece Veja bem O medo surge Quando você Reconhece Ou descobre O caminho Que vai te levar A liberdade Aí surge o medo As probabilidades Que a mente Fala Que tudo pode dar Errado Sim Porque vai Pensar Linearmente Vai se agarrar O novo Gera medo Porque você Você vai se agarrar No antigo Mas O dinheiro A maneira De fazer isso A maneira De fazer aquilo E não sei o que As coisas Que você necessita Para viver Só que aí São níveis e níveis Né Mônica Aqui é um mundos e mundos Né Tem gente que ainda está Na roda kármica E tem gente que já está Se regenerando E tem gente que já está Mais para lá que para cá Só está no corpo Está mais para lá que para cá Está até melhor que a gente Aqui Nível de consciência Aí seria a questão De somente De nível consciência De consciência Que seria o conjunto Do saber e do sentir Correto? É Calma aí Nível de consciência De saber sentir Você diz de elevar O nível de consciência Não Esse nível de consciência Que o senhor se referiu Que está no nível mais elevado Sim Seria Por um saber E por um sentir Aqui Complementado Porque ele já passou Em experiências passadas Para estar aqui agora Também Ou registrou a casco Né Sim Para uns é mais fácil Para outros não Uns entram Por exemplo No centro espírita E fica estudando Kardec 20 anos 30 anos Outros passam Um ano E já tem uma Um salto quântico Vamos dizer assim Porque Porque tem mais bagagem espiritual Vamos voltar agora Um pouco mais lá no início O senhor falou que Dos fofoqueiros Que seriam Nossas entidades Contando para o senhor Sim O que acontece Eles vão falar Quando pode Eles vão falar Para o senhor Aquilo que Está se passando A pessoa vai falar E vai pedir uma coisa Se ele pedir Alguma coisa Que ele tem que passar Como é que o senhor Como é que o senhor lida Essa pergunta Vai ter duas perguntas Em cima dessa Essa seria a primeira Como é que o senhor lida Para explicar Que ele vai ter que passar Por aquilo Se ele pedir para não passar O que ele tem que passar Exatamente Vai depender muito Vai depender de muita coisa Porque independente de ele ter que passar Aquilo É possível tentar aliviar um pouco Dependendo se for com você Ou com ele É mais fácil Por que? Porque você já tem Esse entendimento Sim Eu já posso chegar Para tu e falar Segura tua onda Mas é isso aí Eu vou estar contigo Mas é isso aí Não tem como não E para uma pessoa Que foi a primeira vez É Entendeu A outra pessoa Vai ser mais complicado Então vai depender Vai Não dá para Dizer Assim Uma resposta exata Entendeu Depender do momento Agora Da orientação Que vão passar De alguma coisa Que de repente Possa vir a ser falada Para que Às vezes Olha só Vocês passam por coisas Porque Não se permitem A passar por certas coisas A gente passa por coisas Porque não se permite Passar por certas coisas É A linha de vocês Encarnação Programação Diz que você tem que passar Por um Vamos supor assim Eu tenho que passar por um desemprego Como o senhor já usou Esse exemplo antes Não tem Eu vou ter que passar Por aquele período De desemprego Isso é fato Sim 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 Mas eu digo assim Talvez você tenha que Mudar alguma coisa Na sua vida E você não muda Então Só um ponto Como aí É Isso não vai pagar Aqui E por você não mudar E não aprender O que tem que aprender Vai ser avaliado E talvez Para você aprender aquilo Porque já está na hora Já está no momento Não pode mais ser É Adiado Vem desemprego Entendi Então por você não Passar por aquilo Que você tinha que passar Para aquela mudança Por sua atitude própria Porque O coração fala Né moça As angústias vêm Né Os pensamentos vêm Aí você Começa a ver que Como é que eu posso dizer Que alguma coisa É a hora Né Como é que eu posso mudar Essa situação Mudar como assim De se perceber É Como é que eu posso Não Você vai começar a pensar Que eu posso mudar Essa situação Para tentar sair disso De repente Aí eu acerto O chamado salto Não Não Isso você não está entendendo Eu estou falando que Você é tudo determinado Que nem eu falei lá Que a energia está aqui Não Sim É Mas aí a energia A pessoa sabe Ter que sair A pessoa sente Que o trabalho Não é mais aquilo Que está indo forçado A pessoa sabe Que às vezes Tem que sair De uma casa E ir para outra A pessoa sabe Às vezes Que tem que entrar Na casa E deixar de ser preguiçoso E voltar a trabalhar Com a gente E aí vai Levando Com a barriga E aí chega um momento Que não pode ser mais adiado E aí acontece Uma revra volta Acontece uma coisa Muito Assim que para vocês É muito grave Que é para voltar vocês Em contato com a realidade Quem vocês são Aí vem todo aquele sentimento Ruim Aquele dramalhão Muita gente está escutando Que vai escutar Pode ver Que Esse último ano Que vocês tiveram Para cá Houveram muitas É virar voltas É virar voltas Na vida Não foram não É verdade É privilégio de você não É o mundo todo Só olhar a televisão O que nós podemos considerar De bom e de ruim Aconteceram muitas Olha só Tem gente esperando Os judeus esperam ainda O Messias vir Olha como é que é Esquisito o ser humano Essa coisa de crença Se passaram dois mil anos Eles ainda estão esperando O Messias vir Tem católico Que ainda está esperando Ser tocada A primeira trombeta Quando já foram tocadas Todas Tá ouvindo aí moço Perfeitamente A universalidade da Umbanda Vem pra isso Tchau 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 Tchau